Oi, gente! No vídeo de hoje eu trouxe o meu convidado especial, que é a minha coach, querida Giza. A Giza é uma das pessoas que está me ajudando com o canal e toda essa mudança que vocês estão vendo. A gente bateu 100 mil inscritos e graças à ajudinha dela, a gente é santa ajuda. E no vídeo de hoje a gente vai falar então sobre coach para noivas. Vem ver! Giza, conta pra gente como funciona o processo de coaching. Pra quem não conhece, o que é um coach? Pra mim, um coach é tipo uma mentora de vida, uma melhor amiga. Mas explica pro pessoal que ainda não conhece como funciona. Principalmente pras noivas, né? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo hoje, Betta. E realmente eu estou muito feliz por você ter conseguido esse 100 mil. No momento que a gente compra o sonho de vocês, eu também estou junto com ele. Ele é o meu sonho também, a partir do momento que a gente começou esse processo. O coach vai te ajudar a chegar onde realmente você quer, ele vai te trazer insights de coisas que você nem pensou ainda que você poderia fazer. Então ele vai, aos poucos, trazendo esses recursos, né? A gente está trabalhando um sonho e o sonho tem que ser leve, tem que ser tranquilo, tem que ser com alegria. Nós temos que brincar durante as sessões, mas também vai ter momentos que a gente vai trabalhar muito sério. E que pode ser que durante o caminho a gente encontre algumas pedrinhas que a gente vai ter que passar por elas, vai trabalhar algumas crenças limitantes. Então é isso que acontece, né? No processo de coach. E com certeza o processo de coach, ele traz resultado para a vida da pessoa, porque eu sempre falo, a ação é igual resultado. Agora no caso das noivas, assim, ah, quero casar, mas eu não sei nem para onde começar. O coaching também ajuda na parte emocional, porque eu acho que assim, as noivas de hoje em dia, a grande maioria, assim, a gente, essa nova geração justamente, ela está muito sem paciência, ela trabalha muito sobre a influência da emoção. Então eu quero me casar, mas eu não sei nem para onde começar, mas eu quero. E aí como que o coaching age, assim, nesse sonho do casamento, principalmente nessa parte emocional? Ele ajuda também? O coaching ajuda também, apesar que ele não é um processo terapêutico. Eu gosto de deixar bem claro isso, né? Mas ele ajuda por quê? Porque a pessoa vai trabalhar muito mais organizada e focada. Quando eu não tenho foco, eu não tenho a organização, pode ser que eu não sei nem para onde ir e nem por onde começar. Então hoje a gente vê assim, ah, e por onde que eu começo o meu casamento? Eu tenho que ver primeiro, é o salão, é o vestido? O que é que eu tenho que ver? O coaching vai te ajudar a encontrar esses caminhos para eles serem planejados, para que no dia do seu casamento, até mesmo bem antes, esteja tudo preparado, do jeito que você sempre sonhou, do jeito que você sempre idealizou. Agora eu vou fazer uma pergunta, assim, e aquela pessoa que tem o sonho de casar, eu sonho em me casar, mas eu não tenho nenhum noivo ainda? Ela pode fazer um processo de coaching? Pode, pode. Inclusive a gente, eu tenho bastante clientes também que vêm me procurar pelo fato de trabalhar relacionamento, né? Relacionamento, a parte de romance e o coach ajuda com isso. Uma meta realmente é eu encontrar um namorado, um marido, um noivo, enfim, uma pessoa que eu queira dividir a minha vida com ela. Então, o coach, ele vai te ajudar a encontrar esses caminhos. A pessoa pode chegar, a Betta, e falar assim, olha, eu não tenho ninguém, eu me acho feia, não acho que eu tenho uma autoestima. Eu acho que ninguém vai me olhar, mas todos nós temos sim a capacidade de encontrar alguém. De repente, se eu ficar sozinha, é para uma escolha, né? O coach, ele vai fazer com que você perceba como que você vai encontrar esse caminho para encontrar uma pessoa, para ter uma vida mais sociável. Será que, de repente, eu saindo um pouco mais, possa me trazer pessoas novas para o meu círculo de amigos, vou fazer um network? Então, quem sabe, numa dessas saídas, aparece o príncipe encantado. Ou a princesa, né? Ou a princesa, é verdade. E os que assistem a gente também. Gi, cerimonialista normalmente é aquela pessoa que organiza os fornecedores e algumas etapas do casamento. Mas eu sempre acho que a cerimonialista, às vezes, algumas, tá? Eu não vou citar todas aqui. Mas eu já vi alguns casos de algumas amigas e até parentes minhas que casaram e a cerimonialista, assim, não faz isso, isso não vai combinar com o teu grande dia. Enfim, e vetou um pouquinho algumas coisas do sonho daquela noiva. Qual que é a diferença, então, assim, da coaching de noivas para a cerimonialista? Porque existe uma diferença, né? A Conte está trabalhando com o sonho da noiva. Existe uma diferença porque essa pessoa é um profissional onde que ele vai cuidar dos detalhes, né? Vai entrar em contato com o fornecedor para ver o que é melhor. Mas, assim, quando eu também falo, né? Que, de repente, no meu casamento eu quero que tenha flores X. E esse profissional de igual, isso aqui não vai combinar contigo. Pelo menos ele tem que dar opções, né? Tem que dar outras opções para a noiva ou para o noivo, se estiverem juntos, né? E o coach, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar a você começar a encontrar essas opções. O que realmente eu quero que tenha no dia do meu casamento? Quais são os tipos de decorações que eu vou querer que tenha? Será que eu vou querer que tenha flores? Pode ser que eu não queira que tenha flores, seja uma coisa mais moderna. Então, o coach vai fazer isso. Mas, além do processo de coach que ela vai estar passando, ela também tem esse profissional para ajudar a encontrar, a facilitar a vida dela durante o processo. A gente estava conversando aqui nos bastidores uma coisa que é muitas mulheres casam sem ter a experiência de ter morado junto com alguém ou de, assim, não conhecer realmente o noivo, como ele é no dia a dia, na rotina dele. E eu acho que o coach pode ajudar muito nesse processo, como ajudou, inclusive, no meu até. Que é ajudar a pessoa no pós-casamento, né, gente? Porque eu acho que ninguém está preparada para o pós. A gente cria um pouco aquele conto de fadas e algumas mulheres se frustram muito, assim, quando se deparam com a realidade. E aí, ah, não, Giza, não era mais esse meu sonho, eu não queria mais casar. Giza, como que funciona isso? O coach pode ajudar, assim, até para a pessoa ter certeza que ela quer casar e lidar com esse processo da realidade, do pós-casamento, organizar esse pós, a minha vida pós tudo isso. Então, essa é uma perguntinha, assim, um pouco mais difícil, né? Difícil é que eu digo, assim, quando a gente trata de sentimento. E, realmente, você ia viver, dividir o seu lar com uma outra pessoa que, até então, ela era apenas o seu namorado, o seu noivo, cada um estava na sua casa, não tinha a rotina de estar no dia a dia, né? Então, assim, o coach, ele vai te ajudar a começar a pensar e agir como que eu posso fazer daqui para frente no momento quando eu for casar com essa pessoa, no momento que eu dividir a casa com ela. Hoje, eu sei e conheço, tem muitas meninas e meninos também que não têm a sua independência, não é independência financeira, mas uma independência sem a mãe e o pai estar ali por trás fazendo tudo, né? Eu arrumo a minha cama hoje, eu deixo o meu ambiente onde eu passo mais tempo organizado, eu consigo lavar uma roupa, né? Então, o coach, ele vai começar a ajudar isso. E pode ser que nós encontramos pessoas que não sabem fazer nada. E aí, como é que vai ser quando eu me casar? E aí, dá um choque de culturas e crenças e tudo junto, né? Pode haver, assim, um coach de casal? Os dois podem fazer um coach juntos, assim, tipo, ah, nós temos um sonho de fazer o nosso relacionamento ter harmonia e a gente ser completamente feliz. Pode acontecer isso ou normalmente o processo é mais individual? Não, dá para a gente fazer, assim, esse processo juntos, né? Pode ser que o casal, inclusive, tenha uma meta em comum, nós queremos trocar o apartamento, nós queremos aqui há 10 anos morar em outro país, né? Ou queremos deixar o nosso relacionamento um pouco mais harmônico, vamos dizer assim. Então, o que o coach vai ajudar? Vai entender a linguagem de ambos, né? E fazer com que eles possam agir no mesmo caminho que seja bom para eles, né? Porque pode ser que um caminho seja bom para mim e para o outro não. Mas a gente vai encontrar o caminho onde que ambos façam, que seja bom para eles. Eu acho que o mais bacana do coach, gente, é a gente programar, a gente ter, assim, acreditar nos nossos sonhos. Porque muita gente fica sempre esperando, assim, ah, o destino, né? Deus ajuda, mas não faz cair do céu, né? Então, assim, o processo de coach me ajudou muito, assim, a programar os meus dias, a programar a minha vida. A ter uma noção, assim, do que que vai enrolar esse ano? O que que eu vou fazer esse ano? Não só ficar esperando as coisas acontecerem. Ah, tá, não, na virada do ano eu vou fazer a minha dieta, na virada do ano eu vou procurar o emprego dos sonhos. Eu acho que não cabe mais no dia de hoje. Então, isso é muito legal do processo de coach. Giz, eu quero agradecer a sua presença aqui no canal. A gente vai ter um novo vídeo com a Giz, em breve, falando sobre casamento em Las Vegas. Muito chique, né, Giz? É verdade. E a Giz, a gente, não é só coach de noivas, tá? Ela faz coach empresarial, ela faz coach para qualquer sonho. Se você tiver um sonho, eu vou deixar os contatos dela aqui embaixo para vocês. E se vocês tiverem perguntas também, podem deixar aqui nos comentários que a Giz vai estar respondendo as perguntas de coaching para vocês aí, tá certo? Obrigada, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, dar o joinha, se inscrever, tudo aquilo que vocês já sabem. Beijão e até os próximos vídeos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho